Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo, o vídeo de hoje como está na thumbnail aí para vocês, tá bom? Vamos estar aqui, estamos aqui com o Leonardo, fala aí Leonardo E aí galera, tudo bom? E aí Juliano? Bom, tranquilo Leonardo Bom Pessoal, hoje o Leonardo entrou em contato comigo e falou Juliano, vamos postar a plantadeira CCS2117 É 2117 CCS, não é o contrário, eu falei ao contrário, vamos embora E aí eu falei, opa, mas já? E lembra daquele probleminha que eu comentei no outro vídeo? Eu achei que fosse alguma coisa do próprio negócio aqui Pois é pessoal, tá aí, resolveram, tá? Eu acho bem interessante, o pessoal é muito unido nessa questão aqui O in-game, eu vou deixar para ele falar os créditos, né? Porque da última vez no vídeo eu acabei esquecendo de falar os créditos aí Então Leonardo, me diz aí quem foi que te ajudou nessa envoltura aí Cara, um grande parceiro meu, há muito tempo que eu conheço ele Menino gente fina, inteligente pra caramba É o Pedro Rossato Pedro Henrique Rossato Muita gente conhece ele como Pedro Henrique, né? Só que eu já tenho uma intimidade com ele, eu conheci ele como Pedro Rossato É da Centro-Sul, menino de boa Parceiro meu há muito tempo já E daí fez esse show de in-game aí na verdade Realmente ficou muito bonito pessoal O in-game, tanto o in-game quanto a modelagem, tá pessoal? A modelagem do nosso amigo Leonardo aí E assim, ficou coisa incrível cara, olha isso aqui Muito bem detalhado, os detalhes, as linhas muito bem feitas O in-game aqui ó, vou abaixar pra vocês verem ó As linhas são todas plantográficas, né? Que é o nome que fala E ficou muito perfeito As mangueirinhas saindo da plantadeira ali ó Indo pros... como é que fala? Esqueci o nome disso aqui As linhas da plantadeira E ficou muito perfeito, cara Muito perfeito mesmo Parabéns ao Leonardo e ao Pedro aí Pelo... pelo... pelo Bell in-game aí Tá? E pessoal A meta eu vou deixar na mão do Leonardo Eu ia botar 500 Mas eu creio eu que vale bem mais Que o vídeo que eu fiz da última vez bateu acima de 500 Tava em 570 Então eu vou deixar na mão do Leonardo aí Quantos likes tu acha que vale essa postagem, né? Mano, eu... Sinceramente eu deixo pra você isso aí Você que já tá bastante tempo aí gravando vídeo Já tem já um conhecimento surreal já Então faço pra você essa... Essa poste aí Pessoal, vamos fazer um desafio com vocês aqui 700 likes, tá? Eu tô aumentando cada vez Porque tá chegando a cereja do bolo Que é o Paraná Oeste Vai ser liberado em live E será mil likes, tá? Eu sei que chega porque a gente fez um teste na última live Chegamos a 770 likes na live Então isso não é muito difícil de vocês chegarem Ainda mais que um mod muito bem feito Bem detalhado Até os adesivos da plantadeira Tem brilho quando você vira o negócio É muito interessante isso, né? Que é o sistema Udin, né? Que fala Então textura... Textura, modelagem In-game Tudo perfeito, tá? Não é puxando o saco nem nada Mas eu acompanho o trabalho do Leonardo Aqui há um bom tempo E vejo que o trabalho do cara é bem diferenciado E assim, Leonardo Parabéns a você Parabéns ao Pedro também aí Envolvido no mod Cara, sensacional o mod de vocês, tá bom? Então, pessoal Não custa muito aí vocês derem aquela força 700 likes Chegou a 700 likes, Leonardo Ó, vamos liberar a plantadeira Vamos, vamos liberar Então, 700 likes aí Lembrando, pessoal Pra quem for fazer postagem em outro site Em outros lugares Manter o link original, tá bom? Que é o chari mods aí do Leonardo Ok? Tanto que eu não vou botar outro tipo de link É justamente o link original Tá? Ah, mas eu não consigo baixar Eu baixa 50kb por segundo Baixa 50kb por segundo Tá? Não custa muita coisa Não vai te perder muito tempo Deixa baixando Vai comer um biscoito Tomar uma água Um refrigerante Mas não up em outro servidor Tá? Justamente pra estar ajudando o cara Nem que seja ganhar aí 2, 3 euros Que é o chari mods paga em euro Mas ajude, tá? Não custa nada vocês deixarem o link original Leonardo, você quer dizer mais alguma coisa aqui Sobre o mod Tudo que foi feito Quanto tempo levou pra ficar pronto Aquela coisa toda Contigo é agora Pegando a tua mão Opa Juliano Opa Ficou mudo aí Eu falei Diz aí Quanto tempo levou pra ser modelado O que foi feito Aquela coisa toda É contigo é agora Vamos Como serve? Bom Bom Praticamente Eu já tenho uma Intimidade já Com o Blender Que é o programa que eu uso pra fazer os modelos E texturização também Eu gastei Se for contar os dias aí Que eu fiquei de vadia Só olhando pro modelo Acho que foi Uma semana no máximo Que eu gastei pra modelar isso aí Daí eu não sei se eu te falei Juliano Essa plantadeira Ela vem com animação das tampas Se tu apertar N aí Ela vai abrir a tampa de semente E se tu apertar N novamente Ela vai abrir a tampa de adubo Morra rapaz Eu não tinha visto isso no último vídeo não Então Isso não me deixou ir Pra dar uma realidade a mais Na plantadeira Deixa eu comprar um negócio aqui De semente E de adubo Vamos comprar aqui a semente Pessoal Isso aí surreal Tá vendo O pessoal Eles perde um tempo Modelando pra vocês E pessoal É somente pra diversão Tá Então aí Levou uma semana Isso texturizando tudo Como é que foi? Isso Assim A parte de modelagem Até a conclusão do modelo Foi uma semana Assim Só que Se for contar O dia pego mesmo Pra valer Acho que não foi uns 4 dias Foi uma semana Porque tem aquele dia Que a gente folha Fica com preguiça De fazer tal peça E daí a gente deixa Pra depois Show de bola Difícil não Não é difícil não Não Dessa semente aqui? Não até que não Até que não Eu queria aprender a fazer isso aqui Sério Esse fio plane Não é muito difícil Você cria um plano E daí você adiciona Tipo a textura Alguma coisa assim Ah tá Pois é Daí essa parte é tanto Que foi o Pedro Que escolhe fazer essa parte Eu não fiquei muito podendo Porque eu tava sem tempo Daí essa parte foi ele mesmo que fez Cara Sensacional Parabéns a você e o Pedro Mais uma vez Realmente Surpreendente o mod Muito bem feito E Você quer falar De algum futuro Projeto seu? Como é que é? Se a gente vai ver isso aqui No canal Muito em breve? Vai Vai sim Nós estamos com o projeto Até a semana que vem Sendo complicado Pro lado do Pedro Porque aí Gaming Como você sabe Não é fácil de mexer Ainda mais se for implemento Então Estamos com o projeto aí Já tá feito Já a modelagem Já No caso são dois projetos Ou até mesmo Ou até Mais né Dependendo aí do Pedro A gente vai tá Com uma 2130 Que é São duas dessas daí Engatadas num tan de único Um chassi único Que as linhas vão ser Todas fotográficas São 30 linhas De plantio Com espaçamento de 50 cm Pra cada E também Tamo com o ADB ADB Que o Cavalete Tá montando pra nós Também Que é o nosso amigo Nosso parceiro Também Muito amigo meu Tá fazendo ADB É Cavalete É parceiro Pra tudo Então Tamo com o ADB Eu tô Com os planos Também Do TR Os que eu te falei Que eu queria fazer Uma versão menor Pra estar Todos os menores Também Pra quem gosta De jogar Em mapa Pequeno E quem tem Um implemento Pequeno Daí Até melhor Também Bom Eu tenho vários Planos De fazer Em modelagem Entendeu Só que daí Não adianta Fazer muito modelo Sendo que A pessoa Que vai fazer Em game Só é uma Daí aperta Pro cara É abraçar Ele sem Sem os braços É É Apertar Ele sem Abraçar É verdade Então Assim Meus planos É esse aí Quanto mais Modo Mais modelo Puder fazer Pra estar Liberando pra vocês Eu vou estar Fazendo Eu ajudo Alguns outros Parceiros Também Com texturização Wood Que a maioria Não sabe O que é Que é Uma nova versão Que a gente Inventou Pra estar Facilitando Na verdade Pra mim Facilitou Bastante Isso aí Melhorou Melhorou Bastante Porque a Giant Praticamente Ela reconhece A textura Você não precisa Fazer Você não precisa Fazer Textura Nem nada Lá no próprio Programa Ele pinta E na hora Que o jogo Reconhece Isso Exatamente Daí Fica muito Mais fácil Pra gente Porque antigamente Acho que no Farming A série A gente tinha Que fazer As texturas Já pintadas Não é Isso Agora a gente Faz a textura Só que a gente Faz o O especular Já em um só Já fica O especular A textura Em um só Daí o jogo Só vai reconhecer Muito bom A gente Facilitou 90% Do trabalho Nosso Então Leonardo Eu queria agradecer Pelo apoio Que você está dando Ao canal Deixando a gente Mostrar esses Belos mods Aqui E assim Meu muito obrigado Mesmo Por autorizar A gente gravar Um vídeo Aqui E está postando Aqui no canal Também Consecutivamente Ok Meu grande abraço A você Ao Pedro Se estiver vendo O vídeo Muito obrigado A todos vocês Que fazem O Farm Simulator Sei o que é Porque o Farm Simulator Sem mod Não é o Farm Simulator Primeiramente Que 2, 3 meses De jogo Você já enjoaria Do jogo Então Muito obrigado Tamo junto No que você precisar Pelo menos Em parte de mod Eu não sei Muita coisa Mas A gente está aprendendo Em game Agora também Mas O meu port Mesmo É mais mapa Justamente Por não esquecer Dos in game De mapa Que são bem Mais complicados Do que De mod Tá certo Então Eu que agradeço A você Pela oportunidade De estar mostrando Nos meus projetos E mais Para frente Futuramente Vai estar saindo Aí pessoal Pode ter certeza Que a parte Por minha parte Para a parte Do Pedro Vamos estar Liberando mod Cada vez Com qualidade Melhor E a jogabilidade Melhor Para vocês Então Muito obrigado Valeu Juliano Por tudo Para a parceria De sempre Tamo aí Obrigado mesmo E até o próximo vídeo Quem sabe A gente está aqui Novamente Né pessoal Os próximos mods Dele Com certeza Ele vai estar aqui Presente Junto ao vídeo Hoje a gente não conseguiu Uma conexão Com o multiplayer A gente queria estar Aqui no multiplayer Mas ele está lá Assistindo O que eu estou fazendo Aqui pelo Discord Compartilhamento de tela Então pessoal Meu muito obrigado A todos vocês Chegou a meta aí O Leonardo já mandou Aqui o link Para a gente estar liberando Lembrando Se for postar em outro lugar Mantenha o link original Ok pessoal Justamente para estar Ajudando os modos A ganhar alguma coisa Com isso Porque não compensa O cara gastar um tempão Para não ganhar nada Com isso Certo Meu grande abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu pessoal Valeu Leonardo Até mais Valeu